E vamos com mais esse super pacote que chegou da Shopee pra nós aqui, galera, que é o modelo i22 Max Switch. Esse imenso pacote vem em tudo isso que você tá pensando, galera. Relógio com fone com pulseira são 10 em 1. Quase não cabe na tela. 10 em 1. Olha o tamanho desse pacote, galera. É simplesmente incrível. Olha o tamanzão do pacote. Show demais. Mas sem mais enrola, vamos aqui abrir. Aqui nós temos esse manualzinho. Nós temos aqui, galera, no total de 7 pares de pulseira. E pra começar a falar aqui da grande estrela, que é o relógio, o i20 ele conta, galera, com uma tela de 2.3 polegadas, compatível com Android e iOS, tudo bem? Muito. Então você pode ficar tranquilo. Possui Bluetooth 5.0, além de contar com diversas watch faces pra você. Tá bom? Bateria dele dura cerca de 2 a 3 dias com uso moderado. E se você usar no modo mais intenso, provavelmente ele vai durar só um dia. E ele, a resistência dele, segundo o fabricante, é IP68 a água, porém não recomendo você molhar esse relógio. Então tá a dica do jacaré. Falando pra você, mais um pouco que vem na embalagem aqui, nós temos uma case protetora do relógio. E olha só, uma case pra você colocar o relógio dentro, que é pra ele ficar mais protegido ainda, evitando arranhões, evitando qualquer tipo de problema aí. Não vou conseguir colocar ela aqui durante o vídeo pra vocês, que ela fica bem justa mesmo, bem justa no relógio pra evitar qualquer tipo de... Não vou tentar colocar agora aqui não, que eu não vou conseguir, não vou nem inventar. Mas enfim, deixando o relógio rapidinho, ele ainda conta com um fone Bluetooth, galera. Vem um fone Bluetooth na caixinha dele. Olha só que legal. Um fone Bluetooth e funciona direitinho, viu? Aqui nós estamos vendo que é claramente inspirado no modelo AirPods. E os chineses, como eu digo sempre pra vocês, são aficionais. Ele tá envolto nesse plástico aqui. Eu não vou tirar o plástico justamente porque, né, talvez eu venha desse modelo. Vou deixar aqui. Olha só, galera, são 7 pares de pulseira. Uma das pulseiras que eu mais gostei foi essa de metal. Ela fica extremamente bonita no pulso. Gente, muito bonita. Gostei demais. Olha só. Inclusive, eu já arranquei dela aqui alguns... Alguns níveis dela aqui. Não sei como é que eu falo. Alguns elos, porque ela tava muito folgada. E olha só. Fiz o ajuste dela aqui corretamente. E ela ficou muito bonita no pulso. Olha só. Gente, é uma pulseira mais bonita que a outra. Falando um pouquinho aqui da interface do relógio, Ele possui esse modo aqui que imita o Always On Display. Porém, a tela dele não é AMOLED. Tá bom, galera? Já avisando pra vocês. De cima pra baixo, nós temos acesso às notificações. Ele consegue exibir todas as notificações pra você das suas redes sociais. Passando aqui desse lado, você tem acesso a esse menu rápido aqui, que tem várias funções. Controle de música, calculadora, função de ligação e outras funções pra você. De baixo pra cima, nós temos aqui a central de controle dele. Modo avião, o menu, como você quer visualizar. Ele tem aqui, ó, cerca de sete estilos de menu pra você personalizar o relógio. Nós temos aqui o controlador de música, que é bem preciso. Gostei bastante. Inclusive, ele tem aqui alto-falante. Então, você pode escutar as músicas diretamente pelo relógio. Tem essa função aqui de lanterna. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar de novo. A função de lanterna. A função aqui pra você fazer ligações diretamente pelo relógio. Você pode ativar ou desativar. Conectado via Bluetooth. Modo não perturbe. Tem o idioma. Você pode escolher o idioma português ou outro que você preferir. Aqui é o QR Code para o aplicativo. Já já nós falamos dele. Aqui tem a função de você cadastrar um número pra você já discagem rápida. E aqui é a funçãozinha do cronômetro. Indo lá pra patela inicial, você tem disponível várias watch faces. Uma mais bonita que a outra. Olha só. Além de você poder personalizar, é claro, né? Obviamente. Com uma foto sua. Da sua galeria. Da sua melhor preferência. Voltando aqui pra questão do menu. Como eu disse pra vocês. Ele tem sete estilos de menu interativo pra você. Olha só. Um mais bonito que o outro. São vários menus que você pode utilizar aí no relógio. Um de pressão sanguínea, arterial. Então assim, lembrando que essas funções aqui, galera. O sensor não é muito preciso. Então você não vai levar isso ao pé da letra, viu? Então assim, controlador de música. Função pra você dormir. Então assim, são todas funções básicas. Consegue tirar a foto remotamente. Mostra o clima. Calculadora que a galera sempre pergunta se tem. E também tem o modo de esportivo, né? Que você pode aqui fazer a verificação desses esportes. Não são tantos como outros modelos. Porque, né? Eu acho que o foco dele não é nem tanto isso. É mais um relógio pra você ter uma variedade de pulseiras e utilizar como relógio convencional no dia a dia. Mas enfim, ele tem essas funções. Aqui ó, na parte de baixo nós temos o seu sensor. Aqui é tudo em acrílico. Ele tem os pinos aqui de carregamento. De carregamento, não, perdão. Pra você prender a pulseira. O carregamento dele é feito por indução. Através do carregador que tá aqui na embalagem. Você só encosta aqui. E ele já começa a fazer o carregamento. Desse lado nós temos o botão coroa. Botão aqui também funcional. Microfone para ligações. Do outro lado nós temos o seu alto-falante. E o botão dedicado pra atividades físicas. Quando você clica nesse botão vai direto pras atividades. Sem precisar entrar em outro menu. E como ele tem várias pulseiras, você pode colocar vários estilos. Pra quem não gosta de ficar só com o estilo de pulseira no relógio. É uma excelente opção pra você utilizar aí no relógio. São várias mesmo. Você vai gostar bastante. E pra quem anda gostando de personalizar muito o relógio com a sua cara. Essa é uma excelente opção de aquisição. Agora falando pra vocês sobre o aplicativo. O aplicativo que eu recomendo utilizar é o HiWatch Plus. Embora na embalagem peça pra você utilizar o HiWatch Ultra. Eu prefiro o Plus porque ele tá bem traduzido pro nosso português. E é mais fácil de manusear. Aqui na sua opção ele já tá conectado. Quando ele não tiver você vai clicar. Pra ele fazer uma varredura. Ele vai conseguir encontrar o seu relógio. Conectado o relógio aqui tem várias funções que você pode habilitar. Como a exibição das notificações. Ou seja, você pode habilitar que ele exiba as notificações aí do seu relógio. Lembrando que... Do seu smartphone, perdão. Lembrando que você tem que habilitar as notificações. Que você vai marcar todos os aplicativos que você quer. Que ele exiba as notificações. Você vai lá na central de notificações do seu celular. Dá a permissão. Depois você volta pra tela inicial do seu aplicativo. E aí você vai conseguir exibir as notificações. Aqui você também consegue, galera. Colocar uma foto. Diretamente. Tirar uma foto remotamente com o relógio. Olha só. Que legal. Você consegue ter essa função de habilitar tirar fotos remotamente. Deixa o celular em um lugar e tira com o relógio. Aqui você também tem a opção de função de discagem. Que é pra você ter acesso à loja de todas as watch faces ou mostradores. Que legal. São vários mostradores. Que você pode ter acesso aí com o relógio. E aqui tem outras configurações que você pode fazer no aplicativo. Eu não vou me delongar. Pro vídeo não ficar muito longo. Ah, e só pra complementar eu consegui colocar, enfim, aqui a case. Olha só. A case. Fica muito bonito, galera. Fica muito bonito no relógio. Olha só. Vai proteger muito o seu smartwatch. É um relógio que compensa demais você fazer a aquisição dele. E se você tiver gostado do vídeo, o link vai estar na descrição. Se eu conseguir algum cupom de desconto, eu deixo pra vocês aqui. É uma excelente dica pra dar de presente, viu? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi simples, rápido. Mas foi feito de coração. Até a próxima. Curte, compartilhe. Tamo junto. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.